Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Musaca, esse que é o meu canto, o seu canto, o canto da música em todas as vertentes e hoje, voltando, começando em 2024, depois de um tempinho aí, contando com a colaboração de grandes amigos que tocaram esse programa com maestria, a gente volta com o projeto aqui e, para começar esse ano, um amigo, um irmão, Jônavo, que só no nome já conta história, então, hoje promete, né? Eba, que legal, Nath, muito feliz de estar aqui com você, eu fiquei a tarde inteira super ansioso para chegar a esse momento e a gente conversar, muito gostoso estar com você e trocar, a gente sempre troca coisas boas, né? Cara, isso é verdade, né? Aliás, assim, uma das coisas que eu acho que é para a gente começar essa conversa, para o pessoal te conhecer melhor, porque a nossa história já acontece há algum tempo, já gravei música do Jônavo, a gente já compõe junto, então, esse é um menino que eu conheço há um tempo e já sei que ele, cara, ele transborda talento, mas eu vou te contar um pouquinho mais sobre ele, na verdade, e ele vai contar, e vamos começar pelo nome, porque, assim, Jônavo não é o seu nome de batismo, né? É, foi um rebatismo, na verdade, eu nasci Fernando Pacheco Mendes, um nome muito burocrático, ótimo para um cara da repartição pública, Ah, um advogado! É, advogados associados e tal, e aí eu ficava até, fiquei meio puto com meus pais, assim, Pô, como é que os dois são artistas, né? E colocam um nome burocrático, assim, no filho e tal, e aí eu, eu adoro meu nome, acho lindo meu nome, não é isso, mas é porque para artista tinha que ter uma... Tipo, estava muito normal, né? Tinha que ter uma coisa um pouco mais etérea, uma coisa um pouco mais, mais artística, e aí um dia eu estava dormindo e sonhei com a minha avó me colocando no colo dela, e a minha avó me falando, ela tinha falecido, acho que coisa de algumas semanas atrás, assim, e aí ela me colocou no colo dela e lendo um livro para mim, como se ela estivesse lendo um livro para mim, nesse livro tinham várias palavras embaralhadas, parecia uma bíblia, assim, o livro, sabe? Ai, que loucura! E aí tinha uma palavra em negrito, assim, que estava escrito Jônavo. E você guardou isso? Eu acordei, assim, logo depois do sonho, assim, meio emocionado, meio eufórico, assim, anotei no meu celular, na época o celular ainda é daquele jogo de cobrinhas, sabe? Ah, pode crer, Nokia, 300, não sei o que. Exato. E aí eu anotei o nome e voltei a dormir, no dia seguinte comecei a perguntar, cara, que nome é esse? Fui no Google, não tinha nada, nada com esse nome. Nada. Procurei em tudo quanto era lugar, não tinha nada com esse nome, Jônavo, e sem acento, porque eu lembro exatamente, não tinha acento, mas a pronúncia era essa. E no sonho ela falava que eu ia dar o significado do nome. Cara, que viagem louca. É. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas e as pessoas começaram a achar estranho. E eu gosto do desafio do estranho. O estranho, ele prende, né, cara? É. E eu gosto de duas coisas, eu sou aquariano também, eu gosto da coisa que ninguém tem, sabe? Eu gosto de ter o que ninguém tem também. E aí comecei a falar, aí Jônavo, 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 não sei o quê, e ficou. E aí eu lancei meu primeiro disco já com esse nome. E isso foi em que ano, mais ou menos? Cara, eu acho que foi em 2008, 2009, uma coisa assim. Cara, já faz. Eu já tinha, meu primeiro nome artístico era Nando Mendes. Então, eu lembro de você ainda lá na Unidep. Você até mexeu um rolê ali na concha acústica, eu acho que foi uma coisa assim. E eu falei, cara, esse moleque é diferente. Falei, meu, né, porque era casado. Eu lembro que a gente se conheceu rapidamente por causa do seu ex-marido. Aham. Né? E aí eu falei, mas eu falei pro Matheus ainda, eu falei, cara, mas esse menino é diferenciado, cara, ele é fora da casinha, ele é tipo fora da curva. E aí eu já vi que você, enfim, você não ia parar por aqui. E aliás, é um ótimo gancho que a gente vai puxar agora por uma história muito louca que você viveu, né, cara? Porque você saiu daqui de Campo Grande, se começou, beleza, nessas experiências aqui dentro da terra. Mas como que foi essa coisa de você revoar mesmo, você pegar aí, quando que isso aconteceu? É, a linha do tempo é essa, né? Eu fiz faculdade de jornalismo, que foi quando a gente se conheceu, a gente se conheceu rapidamente, não foi quando a gente realmente se conheceu que a gente foi se conhecer em São Paulo. Mas eu fazia jornalismo, eu tocava na noite aqui, tocava nos barzinhos e tal, só que eu já compunha muito. Inclusive, eu fiz jornalismo, olha só, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas vários amigos já sabem. Eu fiz jornalismo pra melhorar como compositor. Mentira. Eu te juro. Como se fosse composição. Eu não queria ser jornalista, eu não queria ser jornalista, eu não queria... É, fazer âncora de TV, fazer reportagem, tipo... Era um plano B, meio que era meio que travestido de plano B, mas não era, porque eu já sabia que aquilo ia me ajudar. Inclusive, Alexandre Maciel, que foi meu professor de técnicas do jornalismo, né? Técnica de redação. Ah, eu sou péssima, não é? Ele me pede pra falar... Ele dava algumas matérias. E ele, eu fiz estágio no Unifolha, né? Que era o jornal lá da Uniderp. E, cara, ele sentava do meu lado e me ensinava a editar texto. E eu comecei a ficar craque em edição de texto. Eu tenho certeza que isso é um dos motivos pelo qual eu sou rápido com compor letra. Porque sintetiza, né? É. Então, eu já vou cortando muito rápido, isso vem do jornalismo. Mas, respondendo a sua pergunta agora, o lance de... Eu já tocava na noite, eu já tocava aquela coisa de som da concha, tocava, já tinha tocado o festival de Bonito, não sei o que, mas pro autoral, não tinha mercado. Eu sabia que não tinha mercado, eu não tinha como escoar esse trabalho que eu tinha autoral. E aí, eu fiz o meu primeiro disco, que era Jó 9 Barulho Zen, ainda, porque o Barulho Zen era a banda que eu tinha aqui. E depois, como eu era o único que ia embora, ficou Jó 9 Barulho Zen, né? Porque eu ia embora com o CD debaixo do braço, não podia ser o de CD da banda. Aham. Porque os caras, nessa hora, eles falaram, não, a gente vai ficar aqui, um ia casar, o outro ia... Cada um com seus projetos. Fazer faculdade, não sei o que, cada um tinha um projeto. Eu falei, não, galera, a gente vai fazer um disco, eu não posso deixar esse disco... Morrer. Com a cara da banda. Aham. Eu não posso deixar morrer, porque se eu ficasse com a cara da banda... Você que produto você ia vender lá? Exato. Aí, ficou eu na capa, e ficou Jó 9 Barulho Zen, fui pra São Paulo, né? Long story short, fui pra São Paulo, morei... Comecei a morar na Liberdade, e comecei a ir pros lugares pra tocar com esse CD debaixo do braço. Todas as portas se fecharam, não tinha espaço pra mim, com aquela carinha angelical, sem barba, cabelinho bonitinho, era um personagem pop, que logo entendi que não é absorvido por São Paulo. São Paulo tem dois polos muito... Muito... Definidos. Definidos. Um, ou você já chega no pop, com dinheiro, com gravadora, com tudo, ou você tem que ser underground. Você não pode ter cara de pop e andar no underground. Aham. Então, eu comecei a trabalhar com outras coisas, fui assistente de fotógrafo, comecei a trabalhar com... Aí, o jornalismo me ajudou porque eu comecei a fazer videomaker, eu tinha uma câmera na época, eu fazia trabalhos de videomaker, inclusive... Você virava. Pô, me virava pra poder pagar o aluguel e comer ali, era muito precário a minha situação ali, assim. Era porque eu queria muito mesmo. E, ao mesmo tempo, nessa época de estar nessa pegada de São Paulo, de trabalhar com uma coisa e querer tocar e não sei o quê, eu morava num apartamento pequenininho com a minha irmã, e esse apartamento tinha uma cozinha, cara, que você fechava a porta da cozinha e ninguém escutava nada. A acústica perfeita. Perfeita, então eu ficava até seis horas da manhã... Tocando pro dozinho. Tocando alto pra caramba, foi onde eu comecei a aprender a cantar, foi naquela cozinha. Porque não tinha ninguém pra me encher o saco ou pra ficar me observando, então eu experimentava, soltava a voz ali naquela cozinha. Muita saudade daquele apartamento, na verdade. É... Não foi aquele que eu conheci. Não, aquele lá já foi na República, no centro. Aham. E aí eu comecei a compor uma safra de músicas que começou a me colocar num lugar, né? Que eu falei, pô, eu não posso ser pop porque eu não tenho esse dinheiro e esses contatos, né? Eu tenho que começar por baixo. Pra eu começar a tocar no Baixo Augusta, nessa que eu já deixei a barba crescer. Ah, entra no personagem. Foi uma coisa muito de arquétipo, assim, sabe? Mas estudado. Ou... Cara, forjado do nada, assim. Tipo, fui entendendo. Tive que entender sozinho, porque não tinha ninguém pra me explicar. Pode crer. O que eu tinha que fazer pra ser aceito. Você foi meio que por osmose ali, você foi se transformando naquilo e... Comecei a entender, porque quando a gente leva a porta na cara, a gente começa a entender, tipo, por quê. Não, e ser mais resiliente, né? Se moldar um pouco mais. Mas eu acho que, em princípio, a gente chega com aquela ideia assim, cara, eles vão me ouvir, vão saber o que eu quero mostrar. Ah, e aí eu vou ser eu. É. Mas não é bem assim também. Você consegue se transformar numa coisa que você gosta e que tem interferência aí de um mercado que vai consumir. E eu acho que no Brasil, agora tem mais gente falando sobre isso. Tem o canal do Clemente Magalhães, que eu acho muito legal, o Cle, que fala sobre mercado da música. Hum, né? Pessoas que são formadas em music business, que tem essa bagagem e que compartilham conhecimento a respeito disso. Mas na época que eu fui pra São Paulo, 12 anos atrás, não tinha isso. E ainda é pouco, ainda tem pouco, ainda tem... A gente não tem escola de music business no Brasil, entendeu? Não tem uma faculdade. O cara tem que ir pros Estados Unidos fazer Berkeley pra poder fazer e voltar pra cá com conteúdo. E esse cara volta pra trabalhar nas gravadoras. Ele não volta pra poder dar base pros artistas independentes. Então, foi uma coisa muito... Eu tive que ir fazendo o meu próprio caminho, entendendo por mim mesmo. E aí eu entendi que o menininho bonitinho que cantava música pop não ia conseguir tocar em lugar nenhum. Exato. E aí eu comecei a... Como eu fui sem banda, eu entendi que banda era uma coisa muito utópica lá, porque você tinha que ser só minha. E aí eu fui como artista solo ainda. Comecei a tocar muito nessa cozinha e comecei a fazer músicas como Tomate. Ah, Tomate eu gravei. É, ela gravou Tomate, foi uma das primeiras... Aí fica na minha... Ô, vou te falar a Reverbera, eu já te contei isso, né? Já, só que você não lançou, né? Não lancei, cara. Não é, porque nada daquele projeto saiu no final dos contos. Pois é. É. Vou ter que interferir aí nessa parada. Vamos, vamos falar. Ô, pacote. E aí eu comecei a tocar músicas como Tomate começa com seis horas da manhã, porque era seis horas da manhã na cozinha e eu vi o relógio seis horas da manhã e lembrei de uma história que eu tinha... que eu fiz a história baseada na história de uma amiga minha. E aí ali naquela cozinha eu escrevi 180 fios, escrevi Beijo Beijo, uma parte da Beijo Beijo foi ali, uma parte da Bom Dia foi ali. Cara, várias músicas que pra mim... Cresceram, né? Porque eu fui entendendo que eu precisava... Casulo foi ali, que eu precisava trazer a música totalmente de mim. A música ia ser do violão, eu comecei a elaborar mais o violão, comecei a tocar outras coisas, a pegar outras referências de violão pra poder tocar melhor, pra poder aparecer mais e ser um pouco mais onipotente como artista, como músico. Foi muito bom, foi muito boa essa dor que eu sofri. Sangrou, mas curou legal, né? Me transformou, cara. Foi tipo, por isso que eu apelidei esse apartamento de casulo. Porque a partir daquela dor de você ficar ali dentro de um apartamento, querendo mostrar tudo aquilo que você sabia, eu me transformei pra caramba num artista mais forte, mais... Com identidade mesmo. Pra caramba. Eu forjei minha identidade, comecei a forjar minha identidade ali. Então, quando eu volto a tocar... Essa pergunta eu já nem lembro mais qual foi, mas como é que foi a história de mudar pra São Paulo, né? E correr esse trecho, né? Tudo, né? Daí vai desmembrando, né? Tudo que acontece. Mas continua, continua que tá massa pra caramba. Quero saber de tudo. E aí, eu comecei a entender, assim, que o que é o meu diferencial aqui nessa cidade? Que, cara, que era uma loucura. Eu via que, tipo assim, tinha muita gente de tudo quanto é lugar do Brasil, do mundo, numa cidade cosmopolita que abraça quem é de fora, diferente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro pertence ao Carioca, né? Que me perdoem os cariocas, mas vocês sabem muito bem disso. Mas Rio de Janeiro pertence ao Carioca. E São Paulo pertence ao mundo. É muito legal isso. É aberto, né? É aberto. Porque você vai ali, você tem gente do Nordeste... Democrático pra caramba. Fazendo sucesso, gente... De tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito. Exato. Então, São Paulo é uma terra que pertence a todo mundo. E eu falei, qual vai ser o meu diferencial aqui? E eu comecei a pesquisar. Eu falei, gente, o meu trabalho, eu acho que ele é folk. Mas não existe uma cena de folk aqui no Brasil. No Brasil, bem fraco mesmo. Cara, comecei a olhar na internet. Folk brasileiro. Não existia a nomenclatura de folk brasileiro. Jura? E eu comecei a olhar. E tinha um pessoal em São Paulo que fazia um folk music Brasil. Da Juliana, inclusive. Que fazia folk, mas era de pessoas brasileiras que cantavam inglês. Eu falei, cara, eu não me enquadro aqui. Porque eram minhas músicas todas em português. Já tava vindo com aquelas melodias mais chorosas. Aquelas coisas. Comecei a escrever muita música com base de violão. De uma lírica mais existencialista. Aquela coisa mais... Aquela dor do cara do interior que vai pra cidade grande. Bocólica mesmo. Tinha muito essa coisa de Bob Dylan. Cara, eu acho que eu sou um filhinho de Bob Dylan. Com perdão, porque o Bob Dylan é totalmente um ícone. Um deus desse movimento. E aí, eu comecei a me identificar com isso. E eu era isso. Não tava mentindo. O cara do Mato Grosso do Sul. Aham. Né? Você não tá vendendo a mão. Não tá. É, exato. Eu tava procurando uma identidade a partir de algo que eu já era. Eu já tocava bandolim, que já era um diferencial louco. E aí, o violão começou a ficar cada vez mais choroso. Comecei a encontrar um pouco de Almir Sater na minha referência. Comecei a me reencontrar com... Porra, conheci a obra do Geraldo Roca morando em São Paulo. É, foi tocado isso assim. Né? Conheci a obra... Comecei a me sentir mais plantaneiro, sul-montocrossense. E pertencente e pertencedor disso, né? Massa. E aí, como não existia uma cena... Ao invés de eu falar, ah, que pena, não tem uma cena. Eu comecei, eu falei, meu, eu vou atrás da minha turma. Eu vou fazer cena, porque não tem. Comecei a frequentar os rolês do pessoal do Folk Music Brasil. Mas eu era meio um outsider ali naquela galera. Porque, tipo, porra, eu ia todo mundo cantando em inglês e tal. O que eu achava meio bizarro, assim. Porque o pessoal cantando em inglês no Brasil para um público brasileiro. Sendo brasileiro, eu achava meio esquisito. É muito difícil alguém jogar, colocar a cara a tapa e oferecer uma coisa autoral. É muito difícil. E eu me enfiei ali e comecei, ao mesmo tempo, a tentar trazer uma galera que cantava em português e tal. E aí, cara, eu fiz um encontro na Universidade de Mackenzie. Lá eles abriram as portas para mim. E eu fiz um encontro de Folk. Eu fiz um evento convidando as pessoas. Ali foi um embrião, já fiz um vídeo. Fiz um vídeo convidando, ó, você que está no YouTube até hoje. Você que se identifica com a coisa do Folk. Vamos construir uma coxa de retalhos. Vamos se juntar a nós. Era um negócio assim. Olha, eu vou fazer, abrir um parênteses. Porque isso é legal de falar. Assim, você é futriqueiro, cara. Muito. Você é, você mexe o rolê, entendeu? Tipo, ah, cheguei lá, vou esperar conversar com fulano. Não, aí eu vou esperar. Não, cara, você vai atrás da galerinha. E foi lá na universidade, conversou com as pessoas. Conseguiu a abertura das portas. O projeto começou. Eu estou falando isso porque as pessoas, assim, elas vão se inspirar na sua história. Mas é muito importante saber que existe uma ação. Não é só, tipo, ah, cheguei aqui, estou colhendo louros. Não. De muitos frutos que foram plantados, né? Não, exatamente. Eu acho que esses, muito pelo contrário. Eu acho que assim, os... Eu estou colhendo hoje coisas de 10 anos atrás, sabe? De ter feito essa coisa, de ter sido pioneiro em relação a isso, de ter quebrado essa pedra. E como é que foi aí nesse projeto que você lançou lá na Mackenzie? Teve uma adesão legal? Continuou? Foi crescendo? Cara, era assim, eu ainda trabalhava, né? Com um fotógrafo lá. Eu ainda tinha outros trabalhos para poder me manter. E às vezes não conseguia, né? Às vezes, nossa, era trash. Ficava devendo dois, três meses de aluguel, sabe? Pô, está ameaçado de cortar luz. Vivi tudo isso, assim, lá em São Paulo, sabe? Tipo, se eu não sou filho de mãe rica, de pai rico. Meus pais me deram muito amor e muita... Incentivo, apoio. Muita incentivo, assim, sabe? Aliás, um beijo. Família e pais são lindos. Então, assim, me ajudaram como eles puderam. Minha mãe, como ela pôde. Alguma vez mandavam dinheiro, não sei o que e tal. Salvavam algum aluguel e tal. Mas não era aquela coisa, meu filho, vai para lá porque está tudo certo. Não, eu estou te bancando. Não, nunca. Assim, posso, tipo assim, está sendo até um pouco injusto porque eu já tinha... Com certeza saí na frente de muita gente já que não tem um mínimo, entendeu? Então, esse mínimo tinha, sabe? Mas não é que a coisa estava ganha. Como eu vejo várias pessoas... E a maioria dessas pessoas que vai com apartamento montado, com micro-ondas novo, com tudo certinho, volta ou vai, né? Tipo assim, está tudo... Não tem a gana de ir atrás, né? Exato. De perseverar pela força. É, exato. E eu tive isso, assim. Eu agradeço muito por não ter tido esse conforto de chegar lá e poder... Estou de mão beijada. É, acordar às 10 horas e poder, sabe? Só compor. Escolher o que eu ia fazer. Não, entendeu? Não, não tinha essa mordomia, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha essa coisa, essa urgência. Eu tinha essa urgência? Eu sou um cara urgente. Então, é... Que me fez me transformar numa pessoa forte, sabe? E um caçador de oportunidades, né? Porque dali, por exemplo, assim... Aconteceram coisas grandes na sua carreira. Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Tá. Só vou pincelar um negócio de como que pegou fogo a cena do folk ali naquela época. Depois disso, acho que eu fiz algumas coisas e tal. Mas... Corta para o Paulinho Simões. O encontro que eu tive com o Paulinho Simões em São Paulo. Eu não lembro exatamente por que que eu encontrei o Paulinho Simões em São Paulo. Ah, tá. Sei por quê. Porque eu já estava fazendo um documentário. Eu mesmo comecei a fazer um documentário. Falei o que é o folk brasileiro. Isso está no YouTube. E assistam, inclusive. É um documentário. O que é o folk brasileiro? Está no seu canal? Está num canal que eu criei para isso. O Folk Mais Brasil. E aí, eu falei, vou entrevistar um monte de gente. Comecei a entrevistar a Zé Geraldo. Comecei a entrevistar o pessoal do Vanguard. Comecei a entrevistar uma galera a fim de criar um vídeo para poder engajar o povo. E aí, o Paulinho Simões ia para São Paulo. Eu fiquei sabendo que ele ia estar lá. Fui onde o Paulinho estava. Para gravar com ele. Para entrevistar ele. E aí, eu falei, Paulinho. Eu tive um insight na hora. Porque eu estava em contato com o diretor artístico do Bourbon Street. Que tinha acabado de chegar de New Orleans. O Ebert Lucas. Tinha acabado de chegar de New Orleans. E eu conheci ele através de uma prima minha. Que aí ele me falou, cara, esse negócio que você está fazendo aqui de folk está super bombando lá fora. Que era a época que estava rolando o Mumford & Sons. Estava rolando o Lumineers. O John Mayer lançou o Born & Raised. Que eu amo. Que eu tenho muita influência desse álbum. Cara, vários projetos de Of Monsters and Men. Vários artistas surgindo com essa pegada de folk, de violão. Aquele bumbo contínuo. Saca. E aí, ele falou isso. Eu falei, cara, se você conseguir um artista grande para poder participar de um show seu aqui. A gente faz. Mas, pô, o Bourbon Street é uma puta casa. Que o Baby King tocava lá. Caralho. E aí, quando eu encontrei o Paulinho. Eu lancei uma para o Paulinho assim. Olha, tem um cara do Bourbon Street. Se você conseguir trazer o Almir para uma data no Bourbon. Para participar. A gente faz uma noite folk lá. Cara, e ali. Aí, ele falou. Vou tentar falar com o Almir. Para ver se o Almir topa. Gente, estou falando com o Paulo. E aí, ele ligou para o Almir. E o Almir topou. Olha que massa. Caralho. Você vê. Tem que soltar mesmo. Porque se ficar só na cabeça, eu não faço. Exato. E aí, eu... Eu... E o Paulinho fez o show com a banda e com a participação do Almir. Cara, nessa data, foi o primeiro evento de folk legitimamente brasileiro. Endossado por artistas brasileiros. Que massa. Nesse evento, o pintor Renato Teixeira para assistir. TT Espíndola. Cara, Zé Geraldo. Um monte de gente nova querendo falar desse assunto. Cara, lotou o Bourbon. Caraca. E ali começou uma cena que realmente começou. Ali foi os caras do Folk na Kombi. Já colaram ali. A gente já dali partiu para fazer o Folk na Kombi. Que foi um projeto lindo que eu tive. E ali pegou... Realmente, a galera começou... A gente conseguiu mídia. Conseguiu uma assessoria de imprensa e tal. Pegou fogo numa cena ainda underground. Mas que já começou a fazer sentido. De estar ali em São Paulo. Eu estava... Foi em 2013 isso. Tem 10 anos. 10... Vai fazer 11. Vai fazer 11. É. E maio de 2013. Ou setembro. Não sei. Não lembro. Tem que ver. E ali pegou fogo, cara. A cena. Todo mundo se juntou. E vamos fazer. E ali já pintaram outros contatos. E não sei o que. E ali... E ali foi. Começou a andar. E aí pegou cor para esse projeto. Sim. A coisa do Folk. A gente fez uma outra edição do Folk Mais Brasil. Com o Renato Teixeira participando. Já vinha Folk na Kombi. Um monte de gente em cima do palco. E ali nasceu o Folk na Kombi. Que é um projeto meu. Do Besão e do Felipe. Que a gente resolveu pegar uma Kombi. Que o pai do Felipe tinha. E a gente saiu tocando. Que ali foi um projeto meio all the road. Total. Onde a gente tocava com a Kombi. E a gente começou a fazer música. Mas aí vocês entraram em edital? Ou foi só na fé e na coragem? Falou. Não. Vamos pegar a estrada e pronto. Cara. Na verdade o Folk na Kombi pintou. Porque a gente começou a se querer muito. Como artistas e como amigos. Porque eu acho que principalmente tem que rolar uma amizade. Aham. Para atorar a galera na estrada. Então o Folk na Kombi. Vou entrar na história do Folk na Kombi. Para a gente começar a entender como que isso foi. Foram esses degraus. Besão. Cara de São Paulo. Da gema. Paulistano da gema. Um cara muito boa praça. Um carisma absurdo. Um cara que já tinha tido bandas. Um cara que tipo assim. Já estava burilando um trabalho de folk. O Felipe que era um cara que tinha banda de rock. Mas tocava um violão absurdo. Compunha. Cantava pra caramba. E a gente viu. Deu match na amizade dos três. Assim sabe. Da gente querer estar sempre junto. Cozinhando. Bebendo. Falando besteira. Passando a noite junto. Fazendo bagunça. Casou. E a gente começou a compor. Coisas juntos. E aí a gente. Cara. A gente precisa fazer um projeto. Porra. O pai do Felipe tem uma Kombi. Vamos fazer. Uma parada. E a gente. O Compus Dançar Eu Vou com o Bezão. Um dia em casa. Que eu estava cozinhando. Compus Dançar Eu Vou com o Bezão. Que foi uma música. Que foi feita assim. Coisa de 15 minutos. Cara. Como engraçado. E aí. Fizemos essa música. Pá. Eu não dei. Assim na. Pô. Achei a música boa. Mas eu não dei tanta bola. A princípio era uma música pro Bezão. Gravar no trabalho solo dele. E estava precisando de música. E a gente meio que. Eu queria muito fazer música com todo mundo. E era uma música que era pro disco do Bezão. Né. Beleza. Fizemos a música. No dia seguinte. Mostrei pro Felipe. Filipe. Cara. Essa música é muito boa. E aí. A gente começou a fazer as reuniões. Vamos fazer um projeto. Gravamos um DVD. Tipo assim. Eu tô encurtando. Que a gente pegou. Cada um pegou seus melhores contatos da vida. Pra gravar um DVD. Ninguém tinha dinheiro pra poder gravar. Eu vou fazer o DVD do Jô. No Bezão. Então a gente pegou. Três caras. E fizemos um DVD. Tinha as músicas minhas. Que eu cantava com a banda. Tinha as músicas do Felipe. Que ele cantava com a banda. E uma música só. Que. Não. Não. Mentira. Um participava da música do outro. E uma só. Que era a música dos três. E ficou Dançar Eu Vou. Essa música. E foi a primeira música que a gente lançou. E aí. Foi descontrolado o negócio. Porque a gente lançou a música. E a música bombou. Tomou força sozinha. Tomou força sozinha. Numa cena independente. A música. O vídeo foi muito bem feito. A música. A instrumentação. Gaita. A gente consegue pegar isso aí tudo. O Luizão. Pra eu mostrar. Vamos mostrar pra galera aí. Mas assim. Só dá um deguste. Porque daí quem quiser saber mais. Também vai atrás. Coloca na tela aí. Boa. E Dançar Eu Vou. Foi. Foi uma música. Que foi um divisor de águas. Na minha vida. E na nossa vida. Assim. Dos meninos também. Porque cara. Começou a pintar show. Galera já tava querendo pagar. Do nada. E show de Sesc. Show de prefeitura. E show de evento. De festival. De não sei o que. De repente. E a galera aí vindo atrás. Que normalmente o processo é outro. Exato. A gente criou um projeto muito original. Muito original. Na época assim. Eu acho que existe um consciente coletivo. O inconsciente coletivo que fala. Aham. Que naquela época a Kombi foi uma coisa que começou a estourar assim. Tipo. Todo mundo começou a fazer coisa de Kombi ao mesmo tempo. Queria resgatar a Kombi né. Não é por causa disso não. Porque a gente fez. É porque tinha a Kombi. Foi uma oportunidade. Mas era um momento onde a Kombi era uma coisa legal. Era legal ter Kombi na praia. Pintou sushi de Kombi. Pintou jazz na Kombi. E aí a gente era o folk na Kombi. E o pessoal queria Kombi. Tipo food park. Começou a rolar uns food parks. A gente começou a estacionar a Kombi. E fazia o som lá com gaita. Com banjo. Sabe. Com aquelas instrumentas. Com aqueles figurinos também. A gente vestido com figurino na onda do folk. E aquilo o cara bombou. Eu não queria. Eu juro pra você que eu não queria. Eu falo pros meninos até hoje. Tanto é que. Tipo assim. Eu brigava muito por conta de. Aquilo era uma banda ou era um projeto. Tinha muito disso. Porque começou a consumir demais. E eu queria ser um artista solo. Eu já tinha tido experiência de banda. E eu brigava muito comigo mesmo. Porque eu não queria mais ser uma banda. Estar numa banda. Mas aquilo aconteceu cara. Tipo assim. Começou a pagar nas contas. Entendeu? Prosperou sim. Começou a pagar nas contas. Precisava fazer mais outra coisa. Precisava mais ser. Só que na minha cabeça. Eu tava desviando meu foco. Entendeu? É. A gente nunca sabe o lugar certo. Mas aquilo me escolheu. Sabe? Tipo. É. Venha pra cá. Essa galera está aqui. E você surfa nessa onda. Foi só compilando ali. Os interesses. E se encontrar. De repente o negócio deu bom demais. Exato. E eu tava em São Paulo. Participando da cena. Pô. Todo mundo na cena paulistana conhecia a gente. Conhece a gente. Né? Então a gente formou público. A gente fez muita coisa na cena. Começou a pintar outros festivais de folk. Muita gente. Aí eu fui pros Estados Unidos em 2015. E estive em Nashville. E aí eu voltei de Nashville com uma ideia muito... Cabeça explodiu. E aí eu voltei de Nashville. Criei um evento em São Paulo que era o Sunday Folk. Deve ter sido mais ou menos nessa época que a gente se conheceu. Eu já tava gravando meu disco solo lá no pacote. Acho que a gente se conheceu em 2017. É? É. Tá. Você sabe melhor que eu. É. E aí em 2015 eu voltei e fiz 2015, 16 e um pedaço de 17... É, não. 16 inteiro foi e rolou esse Sunday Folk. Que era um bar que a gente fazia uma residência em São Paulo. Que cada semana recebia um artista diferente. Ah, que massa. Pra participar. Então começou a bombar esse bar, assim. A gente começou a lotar e fazia os eventos, aniversários. Fazia, cara, é, St. Patrick's Day. E aí, tipo assim... Tudo que tinha de data... Tudo que tinha de data. Eu, uma oportunidade, tô fazendo. E o network aumentou. Aham. E a gente, quando a gente viu, a gente tava gravando o segundo DVD no Auditório Ibirapuera. Lotado. Corte, para. Com participação do Teatro Mágico, Zé Geraldo, Nois Topa. E foi uma coisa, assim, é... Cresceu. Mágica. Cresceu, sabe? A gente fez coisas muito bonitas no meio desse processo. Ganhamos um festival de canção da Expo Music em 2015, eu acho, é. Ainda. Cara, tocamos em muitos lugares, festivais, festas. Festival de folk de Ilha Bela, folk blues. Tocamos no primeiro e na segunda edição. Cara, foi um projeto, assim, extremamente bem feito. Original. Não tinha outro parecido. E despretencioso, né? O que é o mais louco, né? E que puxou a carroça de muita gente, porque o folk começou a virar uma... Existe uma cena de folk hoje no Brasil por causa da gente. Cara, que loucura, né? Não tenho dúvida, sabe? Por causa da gente. Aquele foguinho que acendeu ali naquele... Vem fazer essa coxa de retalhos com a gente. Virou o folk mais no Brasil, virou o folk na Kombi e eu apareci na cena. Não explodimos. Estivemos até... Hoje eu posso falar disso, mas estivemos até na... A Globo chamou a gente para aquele Superstar. E aí a gente foi, gravamos tudo, não sei o quê. E na hora de ir para o ar, a gente não foi para o ar. Foi a primeira grande frustração do quase. Tipo, estava ali no... É, ficamos lá, andamos de carrinho de golfe na Globo, gravamos as paradas no Projac e tudo. E foi um quase ali, mas que aquilo transformou, mudou... A gente transmutou essa energia para a gente se fortalecer, sabe? Então, tivemos vários momentos incríveis com o folk na Kombi. Apesar de que eu sempre tive um comichão dentro de mim, uma coisa que queria fazer sozinho, sabe? Eu acho que é um... E aí foi aí que os desejos de cada um começaram a tomar os próprios rumos. É. Eu acho que banda, Nath, é uma coisa assim... Virou banda sem querer. Eu sou extremamente grato por isso, porque eu só entrei na cena musical brasileira... E eu só sou conhecido em vários lugares do Brasil porque eu entrei e isso aconteceu. Não tenho dúvida disso. Sou extremamente grato a esses meninos. São meus irmãos. E a gente se ama. E eles seguem na música? Eles seguem, inclusive, com o folk na Kombi. Ó, que massa. Né? Continua o projeto. Eu saí em 2019. E... A gente fez ainda pandemia, a gente ainda voltou. Sabe quando você reata com a ex? Ah, tentou. Tentando, mas depois eu falei, não, não dá. Não dá, eu preciso focar 100% numa coisa que eu quero. Então, foram muitos... Foram vários anos, assim, onde a gente teve coisas incríveis juntos. Criamos coisas juntos, fizemos, acontecemos muito como artistas. E... E aí eu resolvi sair, né? Pra poder tocar o projeto solo do jeito que eu acho que tem que ser. Mas nessas aventuras aí com o folk na Kombi, vocês pegavam a estrada mesmo com a Kombi. E como é que era essa viagem? Como é que foram os caminhos que vocês percorreram? Porque eu acho que deve ser nesses momentos que vocês, cara, reúnem risadas, reúnem, né? Como é que foi isso aí? O grande problema é que a maioria das histórias são impublicáveis. Ah, não, conta pra nós. Aqui tudo é publicável. Você tem um lugar que você pode contar, é aqui. Mas assim, tipo, tanto de, cara, de a gente pegar a estrada com a Kombi e fazer bagunça, porque a gente não tinha lugar que a gente não tinha hotel, teve que dormir dentro da Kombi. E tinha estrutura Kombi pra isso? Não. Não tinha. É, tipo, era uma Kombi Kombi mesmo. Era uma Kombi Kombi, mas era uma Kombi... Bem cuidadinha, assim. Era uma Kombi meio relicada, assim, sabe? Do Carlão, pai do Felipe. Então, era uma Kombi boa pra viajar e tal. Tinha espaço. Tanto que a gente gravou muitas coisas dentro dela e tal. E a gente gravou um comercial da Shell na época, que foi pro Brasil inteiro. Foi com milhões de visualizações. A gente, pô, ganhou uma grana pra isso. Foi super legal. E aí, teve coisa da Kombi quebrar no meio da estrada e a gente compor, sabe? Receber fã dentro da Kombi. É, não, essa aí você pode pular. Tinha muita história, muita história legal. O carro quebrar, assim, a Kombi era meio cuidada, pelo que você tá falando. Era bem cuidada. Não teve problema no meio da estrada. Teve uma vez, inclusive, a gente fez um show no Sesc São Carlos. A gente ia com a Kombi e mais um carro. Sempre era assim. Não era uma coisa muito glamourosa. O outro carro ia ali de apoio com alguém e tal, com mais gente. Levava os instrumentos na Kombi. Tudo. Cenário, instrumento, tudo na Kombi. E o outro carro ia mais com as pessoas e tal. E a gente fazia o rolê. Aí teve um dia que quebrou a Kombi. O Serginho Carvalho até foi de baixista. Ah, ele vai vir aqui quinta-feira. Jura? Aham. Que legal. Quero vir só pra ver ele. Vem, vem, vem. E o Serginho Carvalho tava no baixo. A gente fez alguns shows com o Serginho porque o Edu, nosso baixista, teve algum problema e tal. E o Serginho era o nosso sub-oficial. Aham. Que sub não, pô. Nossa. É, sub de luxo. E aí a Kombi quebrou, uma galera voltou de carro. Peraí, desculpa, eu vou fazer uma correção. Se for o Carvalho, o Serginho Carvalho esteve aqui esses dias. Ah. O Lima vai vir aqui. Ah, tá. Não, já desculpa. Não, o Carvalho, o Carvalho veio, veio, faz umas duas semanas. Aí ele deu um alô, fui lá ver. Ah, legal. Mas tá, tá dez. Desculpa, eu vou montando, vai. Tá, o Serginho Carvalho, ele... A gente tava com ele e tal. E ele resolveu ficar, porque a Kombi deu problema, então tinha que ficar um pessoal na Kombi ou a galera voltar pra São Paulo de carro. Aham. E aí ficamos eu, o Serginho, o Felipe e o pai do Felipe, em quatro. Lá no... Cara, passamos o dia na oficina e a gente fez uma música, eu e o Serginho. Ah. Então, assim, teve coisas desse tipo que aconteciam, que, putz, a princípio é um saco. Não, você fala assim, cara, acabou com o meu dia. Nossa, demais. E você quer chegar em casa logo, depois do show, cansado, não sei o quê. E aí você ter... Mas pintam coisas bonitas num perrengue desse. Que até a música se chama Casa de Caça, a música que o Renato Pacheco, meu primo, gravou. Então, tem muita música no meio dessa história, né? Acaba que o caos traz, né, traz grandes fontes aí de criação. Sim. E aí, beleza, você mexeu o rolê com o Folk na Kombi. Não teve um episódio, vocês foram tocar num evento bem grandão mesmo, de... Não era Rock in Rio? Não, Rock in Rio já foi solo. Foi solo. Foi, é. Como é que foi isso aí? Que foi em 2017, aí paralelamente ao Folk na Kombi, e aí provavelmente é nessa época que a gente se conheceu. Aham. Em 2016, 17, eu fui pro estúdio do Pacote gravar meu disco solo, Casulo. Eu queria muito gravar esse disco. Eu tinha as músicas, assim, que eu queria que estivessem num álbum solo e que isso fosse... Eu sou muito fã do Nando Reis, então ele é meio que um norte, assim, tipo assim, eu gosto muito de tudo que ele fez na carreira dele. Eu lembro que tinha músicas que ele gravava, mesmo estando nos Titãs, ele tinha os discos dele, ainda não era bombado, mas tinha essa coisa dele não parar de produzir os discos dele, sabe? Não ficar só dedicado 100% aos Titãs, né? Então eu falei, irmão, eu vou produzir o meu disco solo, deu muito problema, porque puta, quando você tá numa banda fazendo um sucesso, tá andando, e você, puta, estou aqui gravando meu disco, fuder, que é apaixonado no processo, e com o Pacote, que é um gênio, sabe? Que inclusive, pô, o Pacote é uma relação de muito amor e ódio, assim, porque a gente brigou pra cacete também no processo de... Ele tá querendo brigar comigo, eu não deixo. Eu não deixo falar, vai, vai cantar coquinha. É um gênio, um irmão. Ele é demais. Porque a gente só briga com quem a gente ama, não é? É verdade. Então, foi isso, brigamos bastante, mas fizemos um disco lindo, que assim, não por ser um disco meu, mas eu acho que aquele disco é um disco que se a gente tivesse trabalhado melhor, e aí é que tá, talvez se eu tivesse me dedicado full time, é isso, né? Não despertado. Eu tinha conseguido transcender mais com aquele disco, porque é um disco que até hoje ele é foda. Pode falar foda aqui? Pode, fala tudo o que você querer. Tá bom. O que você querer, você fala aqui. Até hoje, o Cazulo é um disco absurdo. Tipo assim, se não fosse meu, tudo bem. Tá lá no Spotify, tudo? Tá no Spotify, tudo. Já caça aí, gente. E aí, naquela época, eu comecei a lançar as músicas. Lancei o clipe de Beijo Beijo, lancei o clipe com o Renato Teixeira, Renato Teixeira participa do Cazulo em Musicando o Vento, então tem umas coisas, umas tacadas maiores ali, bonitas assim, de ver. E ali, eu comecei a fazer os clipes da música Envelhecer com Você, fiz clipes de músicas ali pro YouTube. E uma pessoa, do nada, foi buscar artistas que tinham um potencial de estradeiro e acharam o meu trabalho ali e me convidaram pra um reality da Sky, que era colocar quatro artistas independentes dentro de um motorhome pra viajar. Minha cara, né? Não, tô... Pra viajar... Por isso que eu fiz essa conexão com o Fouca, né? Como que eu achei que tinha alguma coisa, então eu continuo. Pra viajar pro Rio de Janeiro e ali a gente descobri que era pra ser um reality onde um dos quatro ia tocar no Rock in Rio, no palco da Sky lá. E aí, no final das contas, foi um reality. Aí, pô, toca, dorme na cidade. Foram sete dias da gente viajando de motorhome. Tem isso aí na internet também, chama Sky na Rota do Rock, dê uma olhada lá nisso. São seis episódios da gente convivendo dentro de um motorhome, quatro artistas que não se conheciam. Ninguém sabia de ninguém. Ninguém sabia o nome do outro. E são estilos diferentes. Estilos diferentes. E ali a gente, porra, fez uma amizade massa, chegou no final, a gente meio que, mano, a gente não vai competir. Fala pro pessoal da Sky que a gente quer... A gente, ao invés de fazer uma hora de show, a gente faz metade... Cada um um pouquinho. A gente divide por quatro, é, é. A gente divide por quatro isso daqui e toca todo mundo. E a gente fez isso. Caraca, que massa. Tocamos no Rock in Rio. Então, eu tenho isso no meu currículo, é. Toquei no Rock in Rio de 2017. Que massa. Um caos, né, porque o Rock in Rio é um caos. É mesmo? Conta isso aí pra nós. Backstage. O backstage é muito legal, porque, por exemplo, o Rock in Rio, ele tem a cidade do rock, que é gigantesca, e tem os bastidores, ela é toda, tem um tapumes gigante, e tem um todo o mecanismo que acontece em volta daquilo que ninguém vê. Que loucura. Então, eu pude participar daquilo, assim, encontrar, de repente, a Gisele Bündchen saindo do carro e passando no lugar que eu ia tocar, entendeu? Então, tipo assim, é... Coisas desse tipo, tipo assim, os artistas chegando de van... O universo paralelo mesmo. O universo paralelo, das vans, dos camarins, né, de toda a parte de trás da cidade do rock. Então, eu conheci isso, foi muito legal. Você já tinha ido no Rock in Rio como espectador? Já tinha, já tinha. Outra vibe, totalmente diferente, né? Exato, eu tinha ido em 2011, e aí voltei em 2017 pra tocar e conhecer esses bastidores, assim. No dia que você tocou, tocou quem mais, lembra? Tocou o Maroon 5. Pá? E aí? Tocou a Ivete e o Maroon 5. E você conseguiu topar com algum deles, né? Não, 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 porque eles são muito blindados. Mas a Gisele Bündchen, ela tava no... Porque como a Sky era patrocinadora da Gisele Bündchen, ela é a garota propaganda Sky. Então, ela ficou no stand enquanto a gente tocava. Então, tipo assim, ela tava tirando foto. Eu tentei tirar foto com ela, mas não consegui. Mas ela tava por lá. Então, foi muito legal essa... Essa... Pô, poder vivenciar fazendo parte do backstage de um evento tão gigante. E assim, se colocar na condição de artista de fato, né? Tipo, de um artista que tem o seu reconhecimento ali. Apesar de que a sensação de tocar ele no meio daquele caos não foi legal. Jura? Nunca falei sobre isso com ninguém, assim. Conta pra mim, abre seu coração. Mas tudo bem, hoje é dia de spoiler aqui. Porque eu toquei e tava... Cara, imagina, você tocar ao mesmo tempo, tá tocando a Ivete no palco Mundo. E tudo reverbera e atravessa o som todinho. Exato. Então, tava ali, cara. Foi meio perrengue, assim, sabe? Tipo, assim, tocar eu devia ter umas 50 pessoas, assim, me assistindo. Não era aquele... Aham, porque é um... Toquei no Rock in Rio. Porque é um público mais isoladinho ali. Mas assim, a experiência do geral foi transformadora, né? Fantástica, né? Fantástica. Mas o momento de tocar foi tenso pra caramba, né? Não ter muito tempo pra passar som, né? Um atropelo, né? É, um atropelo. E aí vocês fizeram cada um só voz e violão ou fizeram com o bando? Eu fiz voz... Não, voz e violão. Voz e violão. Porque eu fico pensando no aparato pra poder... Não, não. Né? Garantir que o show de cada um, nesse tempo de uma hora, funcione. É, não. Foi toque de caixa. Foi uma coisa meio assim. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que a gente... É... Eu sou muito imagético. Eu gosto de, por exemplo, se eu quero uma coisa... Imagético. Gosto é deputável. O que que ela quer dizer? Que precisa das imagens. Precisa ver. Tá, visual. Precisa tocar. É. Sinestésico com visual. Exato. É imagético. É. Então, não sei. Eu devo ter... Ah, caraca, gostei. É. Então, assim, eu... Eu gosto de visualizar o que eu quero. Entendeu? Então... Eu já olhei ali os outros palcos que eu quero tocar ainda. Ah, já tá ali. Enquanto eu estava tocando, eu estava olhando pros palcos que eu queria tocar. Você sabe que funcionou com a Isa, né? É. Aham, antes que... Aham, Isa conta a história dela. Ela fala que um dia ela estava na frente do palco, ela... Senhor, eu tenho que estar lá em cima, eu tenho que estar lá em cima. E aí, numa oportunidade que ela estava em cima desse palco, ela comentou sobre isso. E faz todo sentido, né? Você visualizar, você consegue condensar aquela coisa. Eu tenho muitas coisas. Eu era fã do Teatro Mágico quando eu era daqueles que ia pro show, pedia autógrafo, tirava foto, chorava no show e tudo. E hoje eu tenho duas músicas com o Fernando, de coautoria. Meu parceiro musical, assim, acontece, saca? Funciona, né? Um cara que foi meu ídolo de eu ver toda aquela coisa. Caraca, Teatro Mágico na época que estourou, lembra? Ah, lindo demais, né? Nossa, era sensacional. Só que, de fato, era um teatro mágico. E eu olhava aquilo e falei, eu quero um dia cantar com esse cara. Brum! Se você fizer um corte, pôs aquela coisa, meia-noite, cinquenta e nove, uma... Prilim, pim, pim, pá, tô ali. Aconteceram coisas desse tipo, sabe? Tipo, hoje eu tenho, porra, vários dos meus ídolos com quem eu já cantei que foram coisas... Que você projetou, né? Que estavam no meu subconsciente, né? Pode crer. E aí, essa... Beleza, fechou a história ali. Folk na Kombi. Você foi começar a mexer mais o seu projeto. Sim. Você já tinha ido pros Estados Unidos. Voltou pra cá. Pra fazer uma pequena experiência. Depois você voltou pra lá de novo. Porque em 2018, final de 2018, eu tive meio que uma crise de pânico. Eu tive uma... Não tava legal mais morar em São Paulo, pra mim. Eu tava com muitas crises de ansiedade, tava tomando antidepressivo. Eu tava... Cara, eu olhava pela janela. Aí, morava naquele apartamento que você conheceu. Olhava pela janela do apartamento. Só via, tipo, gente fumando crack. Pesado. Sabe? Aquela coisa... Aquele sub... Zumbizeira do caramba, né? Sabe? Era lá pesado mesmo. Eu assistia... Não uma, mas umas três vezes de assistir gente ser assaltada da janela do apartamento. Porque eu morava no segundo andar. Então, eu olhava pro outro lado da rua. Lá, gente sendo assaltado. O bandido correndo pro lado. Cara, aquilo começou a entrar na minha mente. Contaminar, né? Contaminou a minha mente. Começou a contaminar meu coração. Fora que aquela correria, aquela coisa, aquele barulho. São Paulo tem um barulho. Que não para. Que não cessa. Nem quando você tá dormindo. É um barulho, é uma pulsação louca. E eu falei, corta para eu indo. Em meio de 2018, eu fui convidado pra abrir um show do Jota Quest em João Pessoa. Olha que massa. Marcos Barão me chamou pra fazer isso. Ah, o Barão tava aqui esses tempos. É. Barão é um amigo querido, adoro ele. Ele me chamou e... Falou, vem abrir o show do Jota Quest. Só que é o seguinte, eu quero que você fique uma semana aqui, uma semana em João Pessoa. Quero que eles... Doneida, né? Doneida. Doneida, parece. É, aí... Quero que você fique uma semana em João Pessoa. Olha que proposta linda. Não, não. Ah, não quero. Não quero. Não, não quero. Ah, não me chama. E aí você vai abrir o show do Jota Quest no Teatro Pedra do Reino. Que é simplesmente o maior teatro da América Latina. Três mil pessoas. E aí só que você vai fazer uma outra coisa. Você vai fazer... Porque como não tem como trazer o Jota Quest pra fazer a imprensa, fazer todos os programas de TV... Ah. Locais, jornal, não sei o que. Ele falou, você vai em todos. Pra você divulgar o show. Eu falei, vou embora. Só tô. E aí, meu, ele desenrolou passagem, cachê, estadia. Foi maravilhoso. E eu queria uma relação com o João Pessoa. Tipo assim, nesse dia os filhos do Zé Ramalho estavam na frente do palco. Que já tinham uma história, que já me conheciam por conta de uma música que eu gravei do Zé com o Folk na Kombi. E ali eu descobri que o Zé Ramalho também conhecia a música. Caraca. Né, Frevo Mulher, que o Folk na Kombi gravou. E os caras, pô, esse cara aqui já me chamaram pra um outro rolê, que não sei o que. E o pessoal da mídia. Criei uma relação com o João Pessoa. A partir dessa... Dessa porta. Foi aberta pelo Barão. A gente nunca deve esquecer quem abriu as portas pra gente. Porque muita gente fecha, né? Ah, é o que mais tem, né? Muita gente fecha. São poucos os que abrem. Eu sou um cara muito grato pelas pessoas que abrem as portas. Acho que isso é uma característica minha, do meu signo, talvez. A lealdade, assim, sabe? Fico puto também com os que não... Eu sei. Finge em demência pra gente não passar, né? Não, tem uma galera que... A gente tava conversando sobre isso, dias atrás, né? Muita gente finge demência quando você é um cara que tem talento e que você... Que as pessoas veem que você tem o potencial. Parece que coloca anilhas nas pernas, né? Até, bom, porra, se Jesus sofreu isso, né? Eu tava na missa esse domingo, eu fui na missa e o padre falou que, porra, Jesus foi caçado do dia que ele nasceu. Então, você tem que aprender a aguentar porrada. Então, é isso. Então, mirar no exemplo maior, né? É isso aí. E aí, cara, voltando pra esse momento de quem abriu a porta pra mim, criei uma relação, voltei pra São Paulo, pro apartamento. Falei, cara, eu acho que eu não vou mais morar num lugar. Porque eu... Pô, eu fiz umas pequenas contas, assim, na minha cabeça. Tipo assim, eu vou pegar meu violão, vou vender tudo nesse apartamento. Vender tudo nesse apartamento. E vou pegar meu violão, meu mochilão e vou pra estrada. Me deu esse clique. E vou começar por João Pessoa, porque eu já tinha construído uma história lá. O Antônio e o Kika me receberam, que são os filhos do Zé Ramalho. Me receberam pra fazer show lá. Já tinha uma... Cara, e ali eu vou rodar o Nordeste. Já comecei a criar uma situação na minha cabeça de que eu ia ficar um ano sem voltar. E dali do Nordeste eu já ia pra não sei aonde, pra não sei aonde, não sei o que. Comecei a pensar nisso. Voltei pra São Paulo já focado em fazer isso. Vendi, coloquei minhas coisas, fiz um negócio na internet pra galera comprar, quem queria comprar o quê. Já comecei a anunciar no meu Instagram. Comecei a anunciar as coisas no ALX da vida. E naquele momento, cara, que eu já tinha tomado a decisão, eu consegui uma pessoa pra investir nisso. Que você vê que quando você coloca a mente... Coloco ali. A mente, tipo assim, ó, eu vou fazer. Decida antes de você... Ai meu Deus, eu preciso de uma segurança para ter um dinheiro para fazer isso. Não, decida antes. Porque a partir do momento que eu decidi, eu encontrei uma pessoa pra mim que falou, meu, você decidiu esse negócio? Você é maluco, hein? Vamos botar dinheiro, eu sou mais maluco, vamos botar dinheiro nisso. E ali eu consegui o meu primeiro investidor que me ajudou a fazer isso ficar mais possível. Então, e eu comecei a sonhar maior e ele junto, vamos embora. Mas assim, a gente tinha um budget mensal, um orçamento mensal, para poder fazer aquilo. Então, tipo assim, eu tinha que viver com aquilo e ainda ganhar mais uma grana na estrada para poder construir uma rodada de um ano, né? Que depois acabou virando dois. E aí, eu comecei pelo Nordeste e aí comecei, já tinha uma graninha para poder pagar um hostel, para poder pagar um busão, para poder comer e não sei o que. Já tinha essa graninha salva ali para isso. Aham, para deslocamento e subsistência. Exato. E ali, naquele momento, pintou um festival de folk no Canadá. Aí eu falei, ah, cara, eu acho que eu vou pegar uma graninha aqui, vou comprar passagem, vou esperar um pouco, vou ficar um tempo rodando as cidades que são mais baratas. Fui para Minas e tal. Tá, mas para o pessoal entender, isso tudo você registrando. Registrando, fazendo episódios para uma websérie. Aham, ótimo. E ali, eu comecei a rodar. Cara, eu rodei, fui para o Nordeste, fui para João Pessoa. João Pessoa foi para Natal. Eu estava em Natal. Uma pessoa que era fã do meu trabalho, de Maceió. E que a Aninha, inclusive, que outra que abriu muitas portas para mim lá no Nordeste. A Aninha falou, Jona, você está aí? Você topa vir para cá e tal? Eu faço teu show aqui, eu consigo um lugar para você ficar, não sei o que. Ela já, cara, já me chamou, já peguei um busão, fui de Natal para Maceió. Em Maceió, ela, cara, me levou em tudo quanto era televisão, rádio, não sei o que. E fez um show, um pocket show para mim. Organizou, chamou o público. Coisas desse tipo que rolam quando a gente se coloca. E eu comecei a morar na estrada e a minha, cara, parei de tomar remédio. Foi seu antidepressivo. Foi meu antidepressivo, foi assim que eu consegui sair de um quadro de ansiedade, de tudo. E enxergar a vida melhor, estar mais perto do sol. Movimento é tudo, né, cara? Né? Movimento. Tudo, tudo. E dali fui para os Estados Unidos, fui para o Canadá participar do Folk Alliance International no Canadá. Foi uma grande escola para mim. Fiz uma turnê de voz e violão também nos Estados Unidos. Bucando, assim, fechando os shows um por um, na unha mesmo, ligando na casa, testando meu inglês e não sei o que. Estudando inglês também com a Bárbara Gói. Olha só, já vou fazer um merchan. Bora fazer. Na minha prof, maravilhosa, Bárbara Gói. Inclusive, depois, se quiser fazer... Quero, Bárbara, vamos conversar, preciso, hein? Aberta parcerias. I need this. Nossa, e ao mesmo tempo estudando. Sabe, quando você quer realmente crescer? Você foca, cara. Quando você quer, você faz, né? É. Eu falo isso porque, tipo, eu aprendi a tocar violão sozinha. E na época eu estava muito afim de aprender. Então, naturalmente, eu não sofri tanto quanto se fosse obrigada a fazer. Então, influiu. Mas aí você foi lá para... Foi para os Estados Unidos e tal, fez tudo isso aí. Esse material todo está onde? Está tudo no YouTube. Como que a galera acha lá? Procura Revoada Websérie. A websérie, ela começa com cinco episódios dentro do apartamento. Daquele apartamento. Que são eu tocando, eu desmontando o apartamento. E cada episódio tem a participação de um artista. Então, a gente fez um conteúdo audiovisual. Desse momento de desmontar o apartamento. Massa. Cabelinho curtinho. Carinha de baby. Porque eu sabia já... A gente tudo conversado com o Pitty, né? Que é meu diretor musical, meu parceiro, meu sócio. Ô, Pitty, vem aqui também. Verdade. O Pitty vai curtir aqui. Tem história ali também. Esse aí tem também. E ali tem esses cinco episódios. O último episódio desmontando o apartamento vazio. Eu tocando uma música lá dentro. E pegando a... Com aquela acústica de um apartamento. É, apartamento vazio. E aí, ali, então, tem o episódio de João Pessoa. Chegando lá, sendo recebido pelos meninos. Aí, episódio de Natal. Aí, Natal, pintou o convite de ir pra Maceió. Episódio de Maceió. Aí, pintou... Fui pro Canadá, episódio do Canadá. Episódio sobre Folk Alliance. Aí, fui descendo também. Tipo assim, o meu sonho era tocar em Nova York. E aí, eu desci pra Nova York. E fiz um show que não foi ninguém. Zero peoples. Tinha três, quatro pessoas no show. Assim, não é ninguém, né? Mas foi pra mostrar que isso é uma musculatura. Sim, que vai ter dias de grandes públicos. E dias que não vai haver isso, né? Pô, ano passado eu fui e fiz um show lá em Nova York. Pra, sei lá, 400 pessoas. Que delícia. Que foi abrindo o Victor Clay. Né? Enfim. E... Então, assim, é tudo uma construção. E eu quis registrar essa construção. Entendeu? Mostrar uma alternativa. Mostrar que é possível você acreditar num sonho. Focar sua energia. Buscar recursos. Obviamente, precisa de planejamento. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um artista doido. Entendeu? Que saiu e que também não sou o grande cara do financeiro. Entendeu? Talvez financeiro não. Mas, no planejamento, é bonito de ver, hein, cara? É bonito de ver, cara. Ele tem tudo marcadinho. É muito organizado, cara. Isso é muito organizado. É uma estratégia, né? Não, isso aí te faz ganhar um tempo violento. Porque, acho que 80%, 90% dos artistas não têm esse pensamento estratégico. Sim. A gente é muito, ai, vou no feeling, vou no feeling, vai na emoção. E aí, quando vai ver, não construiu nada. Justamente por falta de planejamento. E eu aprendi a fazer isso sozinho, cara. Tipo assim, colocar uma coisa. Por exemplo, ó. Já fica a dica. Colocar o calendário do ano inteiro na parede. Isso lá no Cazulo tinha. Provavelmente você deve ter visto isso lá, né? E todo lugar que eu vou, que eu fico um tempo, eu coloco meu calendário na parede. Porque eu preciso enxergar. O que eu quero? Porque a gente só enxerga aqui hoje, né? Mas se eu pego meu calendário, coloco meu calendário na parede, eu consigo ver junho. O que que tem em junho? Porra, tem festa junina em junho. Onde que é mais legal de tocar em junho? Que eu posso tocar? Porque eu não vou concorrer. Eu vou pro Nordeste tocar em junho, eu vou concorrer com um milhão. Então, em junho tem que ir pra um outro lugar. Minas é legal de ir em junho. Porque tá frio, as pessoas querem, não sei o que e tal. E Minas é um lugar que absorve o meu tipo de música. Pô, então eu vou marcar que em junho já vou falar com o cara lá agora. Que tá em janeiro, né? Já vai preparando a... Pô, eu quero... Pô, esse ano eu fiz uma meta pra mim de fazer 50 shows. É bastante. Só que se eu fizer 25... Não, você... Né? Aham, o negócio é... Mas eu fiz uma meta de 50. Eu quero muito bater essa meta de 50, mas... E eu já coloquei todos os lugares. Eu tava hoje, inclusive, lá fazendo isso. Coloquei todos os lugares que eu quero tocar em 2024. Que eu quero. Então, você coloca, você vai colocando. Você mostra pra Deus, você mostra pro universo. Você mostra pra todo mundo que tá passando. Você mostra o que você quer. E o universo vai te dar. Sacou? Cara, isso é tesouro, gente. Anota aí. Ô, Luizão, isso aqui é o ponto do corte dos shorts, tá? Preciosos. Bega isso aí. Cara, o que você tem em mente, anota. Eu não faço isso, eu vou fazer, cara. Cara, faça isso. Dica de ouro mesmo. É. Porque a gente esquece do que a gente mesmo deseja. Porque a vida é foda, a vida vai te consumindo, consumindo. E você nem lembra. Não. Pelo que você tá, o que você quer. E anotar, poxa, é uma prática que faz diferença total. É. Objetivos, sabe? E não é só isso. Não é só 50 shows que eu quero esse ano. Eu quero fazer outras coisas também que são difíceis. Sacou? Eu ainda não fiz turnê na Europa. Quero muito fazer esse ano. Não sei se vai dar pra fazer esse ano, mas eu quero. Então, eu já coloquei as cidades. Já sei quem que eu conheço lá em Portugal, que pode me ajudar. Já sei quem que eu conheço em Paris. Tipo assim, se eu for dessa vez pra tocar pra três pessoas, não tem problema. Mas eu vou. Já é um puta de um caminho. Porque nessas três... Aí eu vou voltar, então, pra continuar falando da história dos Estados Unidos. Primeira turnê, eu fui em Nova York e toquei pra três pessoas. Aí em Boston... Eu fui em Boston e eu toquei... Cara, foi muito mais legal. Porque em Boston tem um amigo lá, o Caio. Outro abridor de portas também. Que era um amigo de São Paulo. De quando eu comecei o rolê do folk em São Paulo. Ele foi morar em Boston, estudar na Berkeley. E o Caio fechou uns shows pra mim lá. E um deles foi no Pub Boston. Pesquisadores brasileiros da MIT em Boston. Olha que legal. Ó, que massa. Então, eu toquei na MIT. Ela, sei lá, umas 80, 100 pessoas, assim. E lá eu conheci uma pessoa que me apresentou pro cara que hoje é meu empresário lá nos Estados Unidos. Então, eu já voltei em 2022. Depois foi em 2019. Em 2022 eu voltei e já fiz uma turnê só minha. Por cinco estados. Caraca. Shows cheios. Saca? Então, gente. Tipo assim. E a gente, às vezes, cara, não é legal você fazer um show pra três pessoas. Dá uma sensação de... Ai, de que você falhou. Mas, às vezes, uma daquelas três vai agir mais do que um público inteiro pode fazer. E nesse show que eu fiz pra três pessoas, cara, eu experimentei conversar em inglês com o público. E me permiti errar. Me permiti falar errado. Me permiti, sabe... E lapidar e conseguir fazer essa construção. E essa construção, depois você vai olhar e falar, cara, olha onde eu cheguei. Né? O último show que eu fiz em Nova York, eu tenho certeza que... Pô, eu me comuniquei muito bem com as pessoas, que eu já tinha estudado pra caramba. A galera morreu de rir. A galera se emocionou. Sabe? Então, assim... Rolou aquela... Rolou. Conexão com o público mesmo. Então, ano passado eu fui pra Chicago. O show cheio em Chicago. Dani Degg, minha produtora em Chicago. Então, assim, as coisas vão pintando e quando você vê, cara, a coisa fica, sabe, fica sólida. E tem coisa pra acontecer lá ainda. Você me contou que você tem um cantinho que vocês montaram. É. Conta aí, conta aí. Então, olha, é tanta coisa, cara. É muita história, né, velho? E aí, em 2022, eu voltei pros Estados Unidos. Também no intuito de pegar a enxada e continuar a carpida. A carpida. Pintou a oportunidade. Por conta desse contato que eu tinha feito lá em Boston. Eu conheci um produtor que é um cara que leva os grandes artistas pra lá, pros Estados Unidos. E aí, eu liguei pra ele, mandei meu material primeiro no WhatsApp dele. E ele ficou louco com o material, adorou. Falei, cara, porra, eu não conheço nenhum artista, independente com trabalho, com trampo desse. O cara foi dar valor nisso lá no outro lado do oceano. E aí, ele falou, olha, não te prometo nada, mas eu tô trazendo o Victor Clay pra uma turnê aqui. Aí, ele falou assim, pode ser que você abra esse show se você topar vir, porque eu não... Tipo assim, eu tô no meio do caos da produção, não posso chegar pros caras e falar, ah, vai ter uma abertura. Ah, vou ter aqui. Mandar até o material pros caras do show. Então, você corre o risco de chegar aqui e não abrir. Falei, bicho, vou... Vou no risco. Risco assim, vale a pena, né, cara? Vou com esse risco, é. Aí, eu já pensei no plano B, assim, ó. Tipo, se eu chegar lá e não vou lá, tudo bem. Eu vou passar dois dias meio na bad, mas tudo bem. Vou curtir Chicago. É, vou curtir Boston e Nova York. E aí, eu falei, meu, mas assim, eu vou, sei lá, eu vou lavar prato, eu vou fazer, vou tocar nos botecos, vou tocar na rua, vou fazer... E fome no morro. É, não vou. Eu já, porra, tava falando bem inglês pra caramba, assim, estudando com a Bárbara, porque a Bárbara realmente é foda. Ô, Bárbara, eu preciso de você. Eu tenho TDAH, cara, eu tenho TDAH, cara. Então, tipo assim, é difícil pra eu prestar atenção numa coisa. Então, assim, a aula de inglês com ela, ela entendeu a minha cabeça. E ela... E ela já vai me cercando de onde eu não sei, ela sabe o que que ela precisa saber. Ah, não, isso aqui pega. E eu tenho que repetir, não sei o quê. E aí, ela já sabe. Então, ela já tem, sei lá, quatro anos que eu estudo. Caraca. Então, assim... Aí, você abre portas também, né? Nossa, demais, demais. Demais. E aí, eu falei, mano, já tô com o inglês que eu... Investi tempo nisso, investi minha vida pra fazer isso. Então, eu vou dar qualquer coragem. Vou passar uma temporada lá. Mas deu muito certo. O Carlos, que levou o show do Vitor, foi buscar o Vitor no aeroporto. Falou, vamos comigo. E ali, a gente já foi buscar o Vitor, já fui no carro, a gente já parou no McDonald's, já ficamos de brother. Brother. Demo um rolê, tomamos uma breja. E aí, ele falou, ó, cara, o Jonathan tá aqui e tal. Pô, já fez... Aí, o Carlos fez uma ótima apresentação e tal. Colocou minha música pros caras ouvirem e tal. Ai, que massa. Cara, ele vai ser o cara que vai abrir. Então, os caras, ó, que legal, vamos juntos e não sei o quê. Aí, o técnico deles era... O técnico deles trabalhou com o pacote no Brasil. Trabalhou comigo no disco do Cazuva. Quem que é? Passou meu som de... De Zapata. Era ele? De Zapata também. E como fui encontrar com ele lá, ele passou meu som. Então, foi muito legal, assim, sabe? E aí, a partir daquilo ali, eu ia abrir os shows e ia continuar. Minha road trip lá nos Estados Unidos. E aí, pintou o negócio do Carlos. Tipo assim, acabou o show. No dia seguinte, eu lembro que a gente pegou nossas malas, né? Em Nova York. Times Square. Times Square. E a gente, na Times Square, olha só. Exatamente, eu tenho até foto disso. Vou te mostrar depois. Vou colocar na tela aí. Põe, põe na tela. A gente com a malinha, saindo, tipo assim, no dia seguinte do show, né? Puta, aquela ressaquinha pra comer uma pizza na Times Square. Aquela pizza de Nova York. A gente ia comer a pizza, ele ia voltar pra Boston e eu ia continuar ali. Eu tava vendo um quarto pra alugar em Nova York. E aí, ele falou, por que você não vai pra Boston e fica mais uns dias lá? E a gente vê se consegue mais uns shows. E aí, eu falei, eu tinha que pensar muito rápido. Porque eu tinha que ir junto com ele. E eu tava com o quarto lá, me esperando pra ir lá ver o quarto. E, tipo assim, eu ia ter que me virar ali. Aí, eu falei, vambora. Eu já tava com a mala planta, vambora. Eu fui pra Boston. E eu fiquei essa semana. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, nessa semana, ele fechou cinco shows pra mim. Caraca. E ali, ele perguntou. Cara, tipo assim, porra, como é que você tá de agente? Eu falei, porra, eu tô sem empresário. Eu gostaria muito de ter um empresário. Ele falou, eu gostaria de ter um artista. E começou, aí a gente, pô, vamos fazer essa parada juntos. Eu nunca fui pra estrada com um artista meu. Seria interessante, porque eu sempre trago os artistas, né? Então, eu fui ter meu primeiro empresário nos Estados Unidos. Olha que louco. Que massa, né? E aí, a parada não para por aí. A gente fechou show em Chicago. Fechamos um show em Ohio. Fechamos show em Nova York de novo. E fechamos show em Boston. E aí, ele tem uma loja lá, em Boston. Ele tem vários empreendimentos. E aí, ele me levou no porão dessa loja. No famoso basement. Aquela porão americana. Ele falou, Jona, se você quiser, eu tenho muita vontade de fazer algo musical aqui. Só que perguntou se macaco queria banana, né? Falei, ah, meu irmão. Você tá de sacanagem. Falei, não, a gente faz aqui. O que a gente não pode é ficar contratando gente. Porque lá, isso que é caro pra caramba, né? Mão de obra, é. Mão de cara, mas as coisas são baratas. Então, mete a mão na massa. Então, eu fiquei seis meses construindo um quartel-general, um espaço. Lindo, lindo. Eu desenhei na minha mão. E um comprou o sonho do outro. Foi muito legal. Que massa, cara. Um comprou o sonho do outro. Porque, tipo assim, a gente começou... Pô, o primeiro que tinha que desentulhar aquilo lá foi, tipo, dois meses só pra desentulhar. Tirar a coisa de dentro. Mas, ao mesmo tempo, vivendo lá e curtindo e aprendendo e fazendo um show aqui, um show ali e tal. Fizemos a turnê, minha turnê, que tem um cartaz da turnê, Jona, USA Tour, né? E a gente começou a construir o espaço. E o público nesses shows mais brasileiro ou galera de lá? Depende do lugar. Em Nova York, mais gente do mundo inteiro. Mas, em Boston, muito brasileiro. Em Chicago, misto também, mas mais brasileiro. Em Ohio, só brasileiro. Pode crer. E a galera, tipo, tudo, assim, sedenta por música brasileira. Sedenta por cultura nossa. Porque tem muita gente que não tá numa situação que pode voltar aqui, entendeu? Então, essa galera consome muito isso. E a gente encontrou um filão de poder fazer essa parada acontecer. Porque é isso mesmo que eu ia falar. Eu lembro que, Nana, quando você congregou todo mundo da imprensa naquele evento, você comentou sobre o chapéu. Hum, tá. E, assim, é muito comum a galera daqui querer incluir músicas internacionais. porque tem toda uma receptividade do público também, né? Com sucessos. E eu imagino que você lá teve a oportunidade, mais do que nunca, de ser 100% você. 100%. E, assim, é... Nutri uma carência que a galera de lá sente, né? Sim. Como é que foi isso aí? De conseguir ser 100% jona voando em terras estrangeiras, que normalmente a gente pensa assim, cara, vai ter uma resistência. Vão, né? Porque o que a gente sente é que os americanos, os estados... Ah, trabalha a língua. Mas, enfim, os americanos, eles têm muito essa coisa do patriotismo. Estadunidenses. Estadunidenses, essa é a palavra que eu ia falar. E aí, cria-se uma ideia de que vai ser muito... Vai haver muita resistência, né? Ao que é de fora. Não houve isso? Cara, na verdade, eu acho que o grande desafio é a comunicação. Sabe? Então, assim, falar inglês é realmente muito importante. Eu me sinto livre. O inglês dá liberdade pra gente. Ah, que massa. Então, falar inglês realmente é uma coisa que, tipo assim, abre uma parada. Porque acho que as pessoas têm uma receptividade boa com artistas. Daí eu tô falando exatamente do público americano, porque nos Estados Unidos tem muita gente do mundo inteiro. Então, você fala inglês com pessoas, com italiano, com... Austríaco. Do mundo inteiro. Aham. Então, essas pessoas estão... Elas são mais receptivas a artistas. Não é... É diferente, pô. O cara tá indo pra lá pra fazer um trabalho manual, entendeu? Essa pessoa é vista diferente. O artista é visto diferente, né? Infelizmente ou felizmente, né? Felizmente pra nós. Infelizmente pra quem não é. Mas a gente já tem um carinho. Aham. O cara tá com o violão embaixo do braço. Veio aqui, um cara estradeiro, não sei o que. Vamos ver o que esse cara tem pra falar. Aí você tem um storytelling. Eu criei um show de storytelling, que é o que você viu. Aham. A partir dessa experiência também. De você chegar num lugar e você, pô, contar a sua história. Cara, a pessoa já se abre pra aquilo. Aí você abre pra ouvir a música. Aham. Então, foi muito legal, assim, esse processo de... De entender a minha música em todos os tipos de ambientes. Com certeza mudou o meu processo de composição pra caramba. Mudou o meu processo de entender um repertório, né? Construir um repertório pra um show. É diferente de construir um repertório. Antigamente eu fazia um repertório que eu gostava. Aham. Hoje eu faço um repertório pro público. Pensando na dinâmica do show. Cara, cada vez mais pensando mais no público. Porque o público, se o público se satisfizer, eu vou estar muito feliz. Aham. E aí essa coisa propaga, né? É. Então, hoje o meu repertório, ele é um repertório para o público. Saca? Ele tem as minhas músicas, é claro. Mas ele tem releituras. Ele tem um Tennessee Whiskey que eu gravei. Ele tem... Tudo estratégico, né? A gente tem que ser estratégico. Ah, ele é mais assertivo, gente. É besteira você pensar que... Ah, eu vou ficar testando, vou ficar testando, testando, testando. É, que a Dua Lipa não tá fazendo um... Tudo, cada corte do cabelo dela não foi pensado pra atingir alguma coisa. Hair style. Todo mundo. No Brasil também, entendeu? Os nossos artistas sertanejos. Ah, Nita, um grande exemplo disso também. De marketing. Então, assim, tudo que se faz é forjado. Né? Ela tem um canal do YouTube. É uma YouTuber, né? E ela fala sobre... Sobre... Indústria da música pop. Sabe? É muito interessante. Chama a Senhorita Bira. Tá bom. Depois me passa. É um homem trans, uma mulher trans. Ele gosta de chamar de ele, mas ao mesmo tempo é ela, e ela fala que é ela. Então, é meio confuso, assim. Eu não sei se dizer ele ou ela, mas me perdoem. Porém, é Senhorita Bira o nome, e eu tô adorando o conteúdo dela. Porque ela fala, cara, todo artista, ele é forjado. Entendeu? Tem que ser um personagem. Exato. Tem uma persona ali. Porque você tem que construir aquilo pro público. Tem que ter a ludicidade, né? Exato. Tem que ter um envolvimento. Tem que ter alguma coisa que prenda. Exato. E aí, eu... Eu entendi muito mais sobre o que é fazer um repertório, sabe? O que é costurar as minhas músicas com músicas que já fizeram sucesso. Que não tem como... Tipo assim, a hora que o cara tá ali prestando atenção na sombra... Você conta uma história, aí depois você conta a sua música outra... Por exemplo, o negócio da barriga na minha. Né? A hora que conta a história, a pessoa vai ouvir a música de outro jeito. Com outra perspectiva. Né? E aí, depois da barriga na minha, pô, eu vou colocar uma música que o pessoal já conhece. Então, é um regozijo. Saca? Então, é mais sobre isso. Acho que a história me deu isso. Até traz um pouquinho mais a sua música, que às vezes ele não conhece. Pra dentro da história dele, por ter a referência da música já conhecida. Exato. Essa construção é muito... Ela é sutil, mas ela é... Ela faz toda a diferença, cara. E esse ano, o que você tá pensando aí? Nossa, coisa, hein, bicho. Puta que pariu. É coisa. Bom, já tem cinco perspectivas de shows na sua agenda aí. 50, Cris. 50. 50. 50. Eu contei hoje. 50 são 50 datas. Mas essas datas contemplam todos os estados? O que você colocou aí? Cara, todos os estados não, né? Não tem como. Mas contempla bastante coisa aqui no Mato Grosso do Sul, né? Porque eu sendo um artista daqui, que eu já explorei muito no mundo, tem muito pra explorar, eu preciso fundamentar uma coisa aqui, né? Temos ótimas referências de artistas que fizeram isso e que tem uma base aqui. Sim. Então, é muito louco, porque eu tive que rodar o mundo pra descobrir, porque revoada, o que é? O voo da ave, ou assim, se você for procurar no dicionário, é o voo da ave que faz um voo e volta pro lugar de onde ela partiu. De uma ave, eu achava que revoada era pro lugar. É, não, então, mas são várias aves. Ela encontra outras aves no caminho e ela volta pro lugar de onde ela partiu. A gente pode até pesquisar etimologicamente o que é revoada. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Você quer ver aí? Vê aí, vê aí você. Então, eu estou aqui. Por que que tu tá fazendo esse barulhinho aqui? É, isso aí é o... É na TV? Isso aí é o Luizão, cara, a conversa desse. Você tá paquerando, Luizão? Você tá conversando aí, Luizão? E aí, eu voltei pra cá, de modo a ter uma base aqui também, entendeu? É pra, na verdade, não abandonar suas raízes, né? E consolidar. Porque eu acho que a gente fica tentado a voar demais. E quem voa demais, às vezes, esquece, né, do ninho. Sim. E vou te falar, a Campo Grande, ela é uma criadora de grandes talentos. Na Mato Grosso do Sul, a gente exporta muito talento. Então, é muito importante que a gente tenha essas referências, como você tem sido pro folk, pra tantos outros segmentos da música mesmo, que a gente tenha essa referência perto. Porque novos artistas vão surgir. E a gente precisa ter, sabe, que nem o Almir Sáter foi pra mim, pra você, o Paulinho. A gente precisa ter essas pessoas perto e achar que dá pra gente revoar e ter a raiz aqui, cara. E até mesmo os artistas do sertanejo, né? Que, tipo assim, a gente fala muito do Almir e tal, mas, pô, tem outros artistas incríveis. Michelzinho. O Michel, o Luan, o João Bosco e Vinícius. A Maria, a Cecília. Jades e Jadson. Cara, olha o tanto de gente. E a galera volta. Exato. E mora aqui. E mora aqui. Então, eu entendi que eu preciso ter essa base aqui. Porque eu sempre, durante esses últimos 10 anos, onde eu plantei muitas coisas, eu voltava aqui, fazia um show, voltava. Voltava aqui, fazia um show. Só que isso não consolida a nossa imagem, o nosso trabalho no nosso local. Então, eu quero ser conhecido pelas pessoas aqui, chegar na padaria, a tiazinha, saber quem eu sou. Mas... Entendeu? Essa é uma meta. Porque eu acho que é difícil, né? Mais difícil em casa, né? É, por conta da toda aquela resistência que a gente falou. É. Né? É resistência de você saber que o teu vizinho pode ser um... Alguma coisa que... Transcender. Aham. Além do que você projeta pra ele, né? É, exato. A gente sempre projeta pro outro menos o que ele pode. É, o limite dele. É. Toma muito cuidado com isso. Porque eu acredito muito no potencial do ser humano. Mas... É... Tô vivendo isso. Então, quero ter esse porto. Mas eu tenho um escritório em Boston que eu preciso voltar a fazer. Eu quero fazer um talk show também, um podcast lá. Ah, massa. Quero fazer um podcast itinerante também, que eu possa fazer aqui em Campo Grande, que eu posso fazer em São Paulo, que eu posso fazer em Nova York. Encontrar essas pessoas em vários lugares. Eu ainda tô formatando essa parada. E tem ainda um trabalho de... Ainda com a música folk que eu quero fazer aqui no Mato Grosso do Sul também. De entender que aqui é um celeiro de folk music. Que isso vai pro mundo. Que isso exporta, né? Que aqui, por exemplo... Pô, a gente tem... Pô, só o dos medalhões. Todos são folk. Todos são folk. Todos são, todos, todos, todos. Geraldo Roca, Geraldo Espíndola, Almir Sater. Todos são folk. Aí a gente vem das novas gerações. Filho dos Livres, pra caramba. Pra caramba. O... 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 Irmãos e Irmãos, Márcio de Camilo. Quem mais? Da nova geração mesmo aqui, tem os meninos aqui também do... Ah... Folk na Rua, pintou também, que eu descobri que tem uma influência grande do folk na Kombi. É mesmo? Os meninos novos aqui também. Ah... Do Frank. Ah... Cara, da galera que... Que também... O Pedrinho Espíndola também tem um trabalho mais blues ultimamente. Aham. Porra, tem bastante gente foda aqui, né? Então, eu acho que precisa ter... É... Precisa... Fortalecer essa olhão. Precisa ter um olhar nisso, entendeu? Precisa ter um olhar nisso, assim, sabe? Precisa... Então, eu quero fazer um trabalho sobre a música folk aqui no Mato Grosso do Sul. Mas... Daqui pro mundo. Daqui pro mundo. Até porque o mundo não tem limite pra você, né, cara? Isso que é massa. Não, cara. Eu quero tocar no Japão, na China. Quero tocar na Europa toda. E como que a galera faz pra conhecer você? Te acompanhar? Tá junto do seu trabalho? Tinder... Ah... Bem não, que eu tô sabendo. Mentira, não estou mais... Comprometida, apaixonado, romântico. É... Demais. Mas... Inclusive, é um ótimo motivo para estar aqui. É, né? Pra saber que eu tenho, posso voar o mundo inteiro, mas eu volto pra cá. Isso é um simbólico pra caramba. É, mas me acha no YouTube, Jônavo. Onde você achar, tem eu. Onde você colocar Jônavo... Procurar, tem eu. Spotify, no YouTube, no Facebook, no... Tudo. Tudo tem eu. Demorou. Eu quero ver esse trabalho tomar todo o corpo que você deseja. Amém. Eu já sou super orgulhosa de ter você no meu hall de amigos. Ah, eu também. Nós somos vizinhos e temos muito pra compor, muito pra criar. Pra caramba, a gente tem uma música linda juntos. Vamos lançar isso esse ano. Precisamos. Vamos mexer. Precisamos, vamos. Vamos mexer mesmo. O Musaca vai vir aí com grandes nomes também, juntando forças pra poder somar com você. E fortalecer. E fortalecer. Acho que esse é o projeto. Na música houve muita concorrência. Sempre houve essa ideia de, ah, meu Deus, o fulano tá aqui, eu tenho que ser melhor. Enfim, eu acho que já foi esse tempo. E a gente viu, até com a Escola do Sertanejo, o quanto que a União consegue projetar muito mais distante. Então, que a gente esteja junto e unidos nesse trabalho de fortalecer a música em todas as suas vertentes. Né? E tô aqui pra isso. Com certeza. Lê pra gente aí o negócio do... Vamos na revoada. Vamos saber o que é revoada agora, de acordo com o Google. Revoada. Ação ou efeito de revoar? O voo da ave que volta ao local de onde partiu? Bando de aves em voo. Voo simultâneo de vários aviões com finalidade feita. Então, mas chegamos na meta, que é esse aqui. É o voo da ave que volta ao local de onde partiu. De onde partiu. É, de onde partiu. Então, você é a revoada em pessoa. Exato. Muito simbólico, né? E ao mesmo tempo, o negócio do revoada, você não vê uma revoada com um pássaro só, né? Então, ela é uma construção que vai ter sempre pessoas, né? Sempre ter... Muitas outras aves. Aves, aves, aves. É sempre plural. É, total. E é isso que faz segredo. Eu sou você. Você sou eu. Te amo, minha amiga. Obrigado, viu? Vamos estar juntos, você. Parabéns pelo Musaca e vida longa. Vida longa pra mim, vida longa pra você. E que estejamos juntos. Volte sempre, fique com a gente. Vai ter muito mais por aí. Aguenta que 2004 tá só começando. 2024. 2024. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.